Bem-vindo, bem-vinda ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pelo time da BTC. Hoje é dia 21 do 7 de 2022 e no episódio de hoje a gente vai mencionar aqui várias notícias de várias empresas. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a Magazine Luiz, com a Luisa Trajana tentando dar uma ajuda nas vendas do negócio. Vamos falar sobre um modelo de venda diferente da Audi, vamos falar um pouco sobre a Tesla e os bitcoins, vamos falar um pouco sobre a mudança de estratégia das empresas de delivery, vamos falar sobre um negócio bem interessante que chama CR Bônus, Notico também, Netflix, Mevo, Memed e vamos finalizar falando um pouco sobre estratégia da Under Armour. O Yuri é aqui comigo para fazer esse BTC Journal dessa semana, dado que o Habib está de férias, provavelmente deve estar lá na Argentina agora comendo um bom alfajor. Yuri, seja bem-vindo. Olá Renato, olá alunos, olá ouvintes, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você estiver escutando o nosso podcast de hoje. É um prazer estar aqui. Renato, só para começar, eu hoje passei o dia inteiro aqui trabalhando, a gente está gravando um pouco mais tarde, mas eu estou aqui com a minha Insider Store por baixo da minha camisa, estou super confortável, não tive problemas com suor, conforto térmico, tudo maravilhoso, então gostaria de sugerir aos nossos ouvintes que até usassem o nosso cupom da BTC, se quiserem comprar esse produto de qualidade que a gente usa aqui todos os dias. O cupom é BTC12, ele dá 12% de descontos nas compras no site. Se você puder divulgar aí, compartilhar o site para as pessoas verem um pouco dos produtos, vai ser bem bacana. Eu geralmente não faço propaganda à toa, de fato estou usando e é muito bom, eu recomendo, façam seus testes aí e comprovem o que a gente está dizendo por aqui. Legal, então até estou mostrando aqui o site da Insider Store, tem produto para homem, produto para mulher, acessórios, tem um portfólio bem diversificado. Eu também tenho alguns produtos da Insider Store e em termos de qualidade não dá nem para comentar, superior a todas as opções de mercado que tem. Utilize nosso cupom BTC12 para você ter descontos para adquirir os produtos da Insider Store. Perfeito? Bora! Então vamos começar aqui, falando aqui sobre a primeira notícia que saiu aqui na Forbes. Então, para quem está assistindo aqui no YouTube, eu sempre gosto de compartilhar aqui para vocês saberem de onde a gente pega as informações. Forbes. Luísa Trajano faz apelo a clientes. Mais ações da Magazine Luiza seguem em queda. Então, é uma coisa interessante, porque surgiu essa notícia que a Luísa Trajano fez um vídeo, até viu o vídeo, ela pedindo praticamente, implorando aí para quem visse aquele vídeo que fosse para as lojas da Magazine Luiza para conseguir comprar alguma coisa ali com crediário já pré-aprovado. Era só mostrar o vídeo que, eventualmente, já teria o crédito pré-aprovado. No começo do dia, quando surgiu essa notícia, as ações estavam subindo, mas, infelizmente, o mercado de ações está bem difícil e, provavelmente, não deve ter sido isso que tinha impulsionado o crescimento das ações naquele dia. Você acha que essa ação é boa ou ruim, Renato? Bom, eu acho que você promoção, a própria fundadora, fundadora não, mas a própria pessoa da família da fundadora, se engajar nas vendas, acho que é uma notícia positiva. Então, isso tem, de fato, um upside dentro do negócio da Magazine Luiza. Mas uma coisa que eu fiquei bem assustado foi assim, pelo menos se estava mencionado no vídeo, acredito que seja verdade. Era só a pessoa receber o vídeo, mostrar isso para o vendedor que o crédito já estava pré-aprovado. Aí você já podia comprar no crediário, beleza absoluta, legal. Eu não acredito que essa seja a melhor forma de você analisar crédito para você fazer comercialização de produtos. Então, eu acredito que, talvez, no curto prazo, isso pudesse, eventualmente, impulsionar as vendas do Magazine Luiza, mas eu acho que, talvez, criasse um problema futuro, que seria o aumento do índice de inadimplência. Mas é uma tentativa, as ações da Magazine Luiza estão caindo bastante. Eu acho que, vamos ver aí se esse negócio vai dar certo, mas não é, de fato, a melhor forma de você analisar crédito para você saber se a pessoa consegue pagar o crediário ou não. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Sempre me pedem para analisar esse tipo de iniciativa. Está aí a análise da Magazine Luiza. Quem é acionista da Magazine Luiza deve estar sofrendo bastante, né? Bora. O que você acha que seriam formas mais eficientes de você criar linhas de receitas acessórias até para impulsionar o negócio? Dentro desse contexto, a gente vai pegar a segunda notícia aqui, que eu vou até pedir para o Yuri dar uma analisada. Então, notícia da Exame. Programa de assinatura se torna alternativa para quem procura veículos elétricos premium. E aqui é interessante que ele mostra uma iniciativa da Audi, né? Nesse modelo de assinatura. Yuri, você deu uma analisada um pouco nesse negócio? Como que vai funcionar esse sistema novo aí de comercialização que a Audi está implementando no mercado? Vamos lá, Renato. Bom, primeiro que a Audi, ela é conhecida, né? Por sempre buscar inovação, tecnologia, disrupção nos seus negócios, principalmente no desenvolvimento de carros, mas quando você vê um mercado de consumo desacelerando, taxas de juros altas para comprar um automóvel, um imóvel, qualquer coisa. Hoje está caro, seja no valor venal daquilo, seja na hora de pegar um crédito com custos altíssimos, né? Então, a Audi está tentando dar um jeito de melhorar aí a sua rentabilidade. E aí eles anunciaram a Audi Luxury Signature, que nada mais é do que um serviço de assinatura para uma experiência premium com um investimento menor do que a compra de um carro propriamente dito. Então, vamos pegar um carro da Audi. A maioria são elétricos, tá? Então, são carros da ordem de 500, 600, 700, 1 milhão de reais. Então, é muito dinheiro. Não é todo mundo que tem. E quem tem, muitas vezes, não quer imobilizar esse dinheiro num ativo só. Então, eu procuro ali alternativas. Uma das alternativas é carro por assinatura. Eles disponibilizaram dois tipos, dois planos de assinatura. Um de 18 meses e outro de 24 meses, no mínimo. Então, aí você mantém uma receita recorrente, você mantém o cliente preso a você, usando o seu carro, fora o conhecimento de marca, mais carros elétricos transitando na cidade, mais marketing, eventualmente mais vendas desses itens. E essas franquias mínimas, de valores mínimos e de prazo limitado, tem aí 1.500 quilômetros mensais. Eu não sei vocês, mas eu ando muito mais do que 1.500 quilômetros mensais. Se eu usar o carro para trabalhar, então, lascou tudo, complica aqui o meu uso do carro. Então, fica um item muito limitado. Mas beleza. Bom, a assinatura, ela tem algumas vantagens, tais quais estão inseridas nessa assinatura. IPVA, revisão, manutenção, documentação e qualquer problema que o carro tenha, a Audi resolve para você. Mas, por apenas, Renato, uns míseros, 7.120 reais para o plano mais básico, para o prazo maior, que são 24 meses. Bom, eu não tenho nem meio milhão para comprar um carro, nem 7 mil reais por mês para andar com o carro elétrico da Audi fazendo propaganda de graça, pagando para fazer propaganda para eles. Bom, os carros que eles colocaram são todos da linha elétrica para assinatura, mas os principais, com mais saída até agora, é o e-tron, e-tron Sportback, e-tron S Sportback. Então, são os carros ali da parte média do portfólio. O mais básico, o A3, o A4, o Q3, tem disponível para locação, para esse produto aqui, mas não são os com mais saída. Beleza. A assinatura, ela pode ser uma escolha inteligente de mobilidade, comodidade, solução de problemas, isso tudo numa única parcela. Eu comentei aqui, recentemente com o Renato, que muitas pessoas que escolhem comprar um carro só fazem a conta do valor da prestação da compra. Não colocam IPVA, não colocam risco de acidente, não colocam seguro e não colocam outras taxas que o carro, de repente, precisa que a gente pague ou arque com aquilo. Isso foi o grande problema quando o Brasil reduziu, por exemplo, o IPI e fomentou o consumo de carros. Muita gente não colocou esses custos na planilha ou não fez contas direito e acabou ficando inadimplente, problemas com créditos e afins. Bom, e aí, para finalizar, uma das maiores receitas das empresas que fazem locação de automóveis unidas, movidas, localiza e afins, é a venda ou a revenda do automóvel que ela comprou zero, utilizou por um período de tempo ou por uma quantidade de quilômetros rodados e vendeu aquele item. Eu lembro que no começo da pandemia, a gente analisou aqui no BTC Journal sobre essa receita que tinha sido, a receita de venda de carros em algumas locadoras tinha sido maior do que a receita de locação. E isso é um problema, você mudou o core business da sua empresa, você passou a ser uma empresa de compra e venda de automóveis e não de gestão da locação. Bom, tendo isso em vista, a Audi, Renato, pode estar usufruindo dessa inteligência das locadoras para rentabilizar o seu PNL daqui dois ou três anos, quando esses carros estiverem um pouco mais depreciados, dado que eventualmente não estão vendendo os carros zeros, os carros novos, eletrônicos, elétricos, eletrificados, sejam como for, porque está caro para caramba, 600, 700 mil num carro, eu não tenho coragem de pagar. Você tem, Renato, coragem de pagar 700 pão num carrinho elétrico aí? Coragem eu até tenho, só não tenho dinheiro, né? Vamos lá. Essa iniciativa aí da Audi é uma iniciativa bem interessante, nas aulas a gente fala um pouco sobre processo de verticalização, né? Então, quando a gente pega aqui no Brasil, por exemplo, as montadoras, os maiores compradores de carro das montadoras são as empresas de locação. E os maiores clientes das empresas de locação são as pessoas que querem fazer Uber. Legal. E aí, uma coisa que eu ensino em sala de aula é que esse mercado não é um mercado que tem tanta margem, assim, para você ter tanto intermediário. E aí, alguém ali está perdendo dinheiro. Como a gente sabe que as montadoras estão com resultado relativamente bom e as locadoras sensacional, provavelmente aí a gente corrobora isso com os financials. O Uber é o que está pagando a conta aí para conseguir eventualmente fazer tanto intermediário dentro desse segmento. O que eu acho que é interessante aí desse modelo, bom, todo mundo sabe que a Audi é do grupo Volkswagen. Então, provavelmente, eles estão testando esse modelo de assinatura para poucos clientes, clientes premiums, até porque o posicionamento da marca é nesse segmento, para ver se eventualmente eles conseguem fazer esse modelo funcionar e ganhar bastante informação para saber se vale a pena eventualmente introduzir esse modelo para a marca Volkswagen, onde você tem carros ali mais acessíveis, com eventualmente modelos de assinatura com mensalidades menores, para conseguir eventualmente verticalizar esse setor, que é o que o Yuri falou, né? Até vai passando aí as locadoras e eventualmente, né? Com carros autônomos ou eventualmente indo direto ali e fazendo uma parceria com o que a gente vai fazer Uber. Então, eu acho que tem várias iniciativas que podem ser implementadas eventualmente se esse teste dê certo, né? Vamos analisar e acompanhar um pouco como que a Audi vai desenvolver esse tipo de modelo. Bom, dando continuidade aqui ao Jorno, falando sobre esse mercado aí de carros, tem uma notícia bem interessante. Eu peguei aqui do UOL, não é geralmente uma fonte de informação que a gente utiliza frequentemente, mas eu achei interessante aí o highlight, porque a Tesla divulgou seus resultados hoje, mas ainda não divulgou seus resultados lá na SEC, né? Então, ela só divulgou ali um PDF para o mercado. Mas uma das coisas interessantes aqui do que foi anunciado hoje ali pela Tesla é esse highlight aqui, ó. Tesla vende 75% da sua reserva de Bitcoin por 936 milhões de dólares. aí, Yuri, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, até para saber a sua opinião em relação a isso. O que você acha de uma empresa que vende, produz e vende carro investir em Bitcoin? Renato, eu... Se eu fosse o investidor da Tesla, eu me sentiria enganado. Essa é a minha opinião. Quando a gente sai do core business da empresa, a gente perde o foco. Então, se você vende carro, você vende carro. Se você vende comida, vai vender comida. Se você constrói edifícios, vai construir edifícios. Quando você muda o portfólio da sua empresa, principalmente indo para o mercado especulativo, que é o caso do Bitcoin, a minha opinião é... Eu estaria me sentindo enganado. Ainda bem que eu não invisto na Tesla, neste caso. Interessante, né? Quando a Tesla decidiu fazer esse investimento, foi anunciado ali em janeiro de 2021, ele investiu 1,5 bilhões de dólares aí em Bitcoin. Legal, tá? E aí, ela veio se desfazendo de algumas reservas aí nesse tempo. Na verdade, ela fez uma operação de venda logo de largada para mostrar que tem liquidez. E agora, parece que eles chegaram ali num preço ali, dado que a gente está vendo o inverno cripto, que o Bitcoin caiu bastante, eu acho que o Elon Musk decidiu zerar, ou praticamente zerar a posição dele em Bitcoin para não ter muito prejuízo. Legal. Pelo que diz na notícia aqui, eles conseguiram ter um lucro nessa operação de 20 milhões. Mas se você pega 20 milhões em cima de 1 bilhão e 500, a rentabilidade aí foi péssima, né? Então, provavelmente, foi o que o Yuri falou, esse dinheiro deveria ser rentabilizado numa taxa de juros um pouco maior se fosse investido na própria operação. Então, eu acho que o investidor ia ficar muito mais feliz de saber que a Tesla estava investindo no seu negócio e o negócio era relativamente rentável e que se o investidor quisesse tomar risco comprando Bitcoin, que distribuísse dividendos para o sócio e o sócio fizesse esse tipo de investimento, né? Eu também peguei aqui o gráfico aqui da ação, não, do valor do Bitcoin, só para mostrar para vocês que provavelmente foi feito aqui um stop loss, né? O que é um stop loss? Na hora que você compra um ativo, você pode até colocar ali algumas programações falando o seguinte, a partir do momento que ele sobe e chega num determinado patamar, você pode vender, até para você ter a rentabilidade que você tinha naquele investimento, ou se cair muito, qual que é o máximo de perda que eu estou disposto a ter. Se eu pegar aqui, é que não tem as datas certas aí que a Tesla fez essa operação. Mas, ó, quando você pega aqui janeiro de 2021, aqui bem na baixa, que foi provavelmente onde a Tesla comprou, o Bitcoin estava a 32 mil dólares. Legal. Então, ele fez essa compra a 32 mil dólares. Como ele vendeu 936 agora no segundo trimestre de 20, quando você pega aqui segundo trimestre de 20, vocês viram que ele chegou exatamente ao mesmo patamar aqui do valor de compra a princípio, né? Então, aqui em maio, aqui ficou próximo de 30. Então, provavelmente, essa venda deve ter ocorrido aqui no mês de abril, maio, né? Que foi no começo do segundo trimestre, né? Dentro dessa estratégia aí de investimento que é bem comum no mercado. Se chegar no patamar de preço, que foi o que eu comprei, né? O valor de compra, vende todo esse negócio porque a operação aqui, ela precisa dar rentabilidade na montagem e comercialização de automóveis e não ficar especulando aí com ativos, principalmente ativos digitais, que é o Bitcoin, né? Então, vamos ver aí. Deixa o resultado da Tesla ser divulgado no detalhe ali na SEC, que aí eu vou mostrar para vocês se essa operação foi rentável ou não. Pelo que está escrito na notícia, ele ganhou 20 milhões aí em cima de 1 bilhão e meio aí de dólares investidos, né? Não é ruim, mas dado o risco que ele tomou, né? Às vezes teriam opções melhores aí no mercado. Legal? Então, bora, vamos para a próxima notícia aqui, que também é uma notícia interessante, que pela mudança aí da demanda, principalmente porque o comércio está todo aberto agora e parece que a pandemia está praticamente acabando, aí a gente vê um setor que foi muito afetado aí, não com a pandemia, mas com a volta do comércio aos níveis tradicionais. Então, ó, notícia do valor econômico. Demanda por comida recua e app de delivery muda estratégia. Ô, Yuri, você está dando preferência agora a pedir comida como você fazia antes ou você já está preferindo aí até ir para os restaurantes, até para encontrar um pouco de pessoas aí nas ruas? Renato, eu tenho comido muito pouco em casa, eu fiquei dois anos aí praticamente recluso, então saí para quase nada, eu não estou pedindo quase nada em casa, meu objetivo é sair para conhecer novos restaurantes, novos lugares e até deixar um parabéns aqui para a Casa do Porco, né? Que foi eleito um dos 50 melhores restaurantes do mundo, eu estive lá presencialmente no sábado à noite, eu entrei no iFood, verifiquei se tinha entrega, tinha entrega, para você que quer receber em casa ainda, mas eu preferi ir presencialmente e verificar de perto a qualidade da comida que é realmente diferenciada, mas assim, respondendo a pergunta, Renato, eu tendo aí em lugares físicos, eu gosto dos soft skills, eu gosto do contato físico, eu fomento isso e sou um apreciador de ver pessoas de perto, evitar um pouco o virtual. Legal, bom, assim como o Yuri, a maior parte das pessoas que eu venho observando aí na cidade, provavelmente isso deve se estender no Brasil inteiro, estão dando preferência aí a fazer os programas tradicionais, que é sair para jantar, conhecer novas pessoas, novos locais, etc., até porque a gente passou muito tempo aí fazendo pedido de comida. Aí o que aconteceu? Bom, obviamente no começo da pandemia, toda demanda aí para esse serviço de delivery explodiu no mercado e quem estava bem posicionado aí, principalmente na parte de entrega de restaurantes, era o iFood, era e é o iFood. Legal, então provavelmente ele deve ter se estruturado bastante para conseguir capturar esse aumento de demanda repentina e fez um bom trabalho até em defesa desse mercado, porque muita gente queria abocanhar um pouco desse crescimento de mercado, então Uber Eats, Rappi, entre outros. Como a gente sabe, o iFood ele conseguiu defender bem a sua participação em cima da parte de entrega em restaurantes e aí o iFood, o iFood não, o Uber Eats e o Rappi desistiram desse mercado e aí estão até entrando com ações no CAD contra os contratos aí de longo prazo que o iFood fez com os restaurantes. Por que restaurante sempre é o filé aí dessa parte de entrega? Por causa da recorrência. Dado que é refeição, almoço, janta, a quantidade de pedidos que você faz aí utilizando esse serviço é muito mais frequente do que, por exemplo, compra no supermercado ou compra em farmácia. Então o Rappi, por exemplo, ele tentou se estruturar agora para fazer esse tipo de entrega. É farmácia, é supermercado, etc. E agora, com a queda de demanda porque as pessoas estão saindo, até o próprio iFood está começando a diversificar a representatividade de linha de receita, dando agora esforços nessas outras frentes aí para conseguir compensar a queda que provavelmente deve estar acontecendo na parte de delivery. Legal, tá? Qual que é o perigo dessa estratégia? Bom, primeiro porque as outras empresas também estão bem posicionadas aí nessas duas iniciativas. Então o iFood agora, se a gente for analisar o iFood, vai ter um pouco de dificuldade agora. Ele é o atacante aí, ele que vai tentar absorver market share dos demais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, farmácia eu acho que não tem muito problema, mas o que eu estou observando é que tanto o Pão de Açúcar quanto o Carrefour, o Pão de Açúcar é muito mais engajado nesse tipo de operação. Eles estão vendo que é muito negócio para eles começar a fazer esse tipo de operação eles mesmos, sem depender aí de um terceiro para você não precisar dividir margem aí com outras empresas. Então ele mesmo está desenvolvendo bases aí para conseguir fazer essa entrega direta aí para o consumidor final, né? Sem necessidade aí de você dividir FIIs aí com o Rappi, Uber Eats e também o iFood. Então eles vão ter bastante problema aí para tentar ganhar bastante mercado, até porque os próprios mercados vão tentar verticalizar esse setor. Então acho que está um pouco difícil aí a situação dessas empresas. provavelmente elas vão tentar, além de atacar esses dois novos segmentos, criar novas linhas de receita que sejam ligadas ao core business, assim como o iFood está fazendo. O iFood tem aquele vale-refeição, que também é uma operação interessante, porque ele tem um ciclo de conversão de caixa negativo e ele tem tudo a ver com essa parte de restaurante e com todos os dados aí de clientes e de empresas que acessam aí o seu serviço. Então eu acho que vai ser mais nessas iniciativas que essas empresas de delivery vão conseguir sobreviver. Só tentar atacar farmácia e supermercado, eu acredito que não vai conseguir repor aí a receita, muito menos aumentar a rentabilidade dessas operações. Tanto as empresas de delivery lá fora quanto as empresas no Brasil, elas estão reportando grandes prejuízos. A gente consegue ver o do iFood porque o resultado é divulgado ali no Just Eat Takeaway. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que esse mercado passou por bastante mudança. Não sei se essas iniciativas vão dar bastante resultado. Vamos esperar. Vamos falar agora de um modelo de negócio muito interessante que a notícia também tem um pouco a ver com essa parte de delivery. É uma notícia aqui do Brasil Journal. Aqui, ó. Brasil Journal. CRM Bônus compra Chef Club para criar o Jim Pes do Gift Back. Yori, você analisou um pouco dessa notícia e analisou também essa CRM Bônus. O que essa empresa faz e qual vai ser o intuito dessa parceria e essa compra, na verdade, da Chef's Club? Vamos lá, Renato. Primeiro, vamos entender um pouco da história da CRM Bônus. Ela surgiu, ela basicamente está no mercado para substituir aquele antigo papelzinho que o lojista entregava com um desconto escrito, eventualmente, quando você fazia uma compra em qualquer loja. Chegava numa loja de roupa, comprava lá R$100, R$200, R$300 e ele te dava um papelzinho, olha, 15% de desconto na sua próxima compra. Você não podia usar no mesmo dia, você não podia usar ali na hora para aquela própria compra. Tudo bem. Para que serve isso? Basicamente, para o cliente voltar na loja, para eu ter venda incremental, para eu fidelizar o cliente, para eu ter receita recorrente, enfim. São alguns objetivos disso. Mas o que basicamente o Alexandre Zouco, que é o fundador da CRM Bônus, fez é automatizar, digitalizar isso tudo. Os descontos passaram a ser oferecidos de forma digital, enviando SMS para os clientes, por exemplo. Hoje, a CRM tem 1.500 empresas como clientes, que juntas somam praticamente 20 mil lojas. Então, é muito cliente ao mesmo tempo, e já tem uma base consolidada aí para crescer e se desenvolver. Bom, eles tiveram, em faturamento recorrente anual, os últimos 12 meses repetido, 50 milhões de reais, com uma margem EBITDA aqui, eu fiquei impressionado, de 70%. Gente, são 35 milhões de reais, com receita recorrente, é muito dinheiro para um negócio que é automatizar uma oportunidade do passado. Então, eu sempre digo aos alunos, aos ouvintes, a oportunidade para empreender está na mesa. Você ler o mercado, olhar um pouco e tentar melhorar um pouco a experiência do cliente ou do empreendedor. Neste caso, ele melhorou de ambos. Bom, a última atualização da empresa, que eles criaram, o Vale Bônus, foi para dar aos funcionários das empresas, por meio do RH, benefícios diversos, basicamente, baseado em parcerias estratégicas. Então, eu tenho muitos colaboradores, você pega uma empresa de varejo, de moda, por exemplo, uma Riachuelo, uma Renner, são 40, 50 mil colaboradores. Imagine uma ação para colaborador para dar desconto, para o cliente poder usar, melhorar o turnover. Se você ficar 90 dias sem ter nenhuma falta, em vez de 10% padrão, eu vou te dar 15% de desconto na coleção nova dos itens que a gente está lançando. Poxa, o colaborador vai ficar super engajado em não faltar, melhorar a turnover e afins. São ganhos intangíveis, muitas vezes, que as empresas têm com esse tipo de parceria. Bom, o nome CRM é da sigla usada para Customer Relationship Management e se refere ao conjunto de práticas, basicamente, estratégicas de negócio e de tecnologia focada no relacionamento com o cliente. Isso é o que o CRM faz. Está no nome, está na ação da empresa. Então, assim, dado o relacionamento com o cliente, ele pode criar, gerir métricas para bônus, para parcerias estratégicas, para práticas para otimizar lucro. Vou dar alguns exemplos aqui de oportunidades para esse mercado. Substituição do papelzinho, que é muito bom. Controle do uso dos vouchers. Então, quantos vouchers foram distribuídos, quantos tiveram uso, quantos não tiveram uso, quantos foram perdidos. Segurança na transação, porque é um papelzinho carimbado, é muito fácil de você copiar, clonar ou fazer, enfim, uma cópia errada, né? É um crime isso, mas acontecia. Eu lembro que tinha restaurante perto de onde eu estudava, no cursinho, que você tinha que carimbar para cada dez vezes que você ia lá comer, você ganhava um almoço de graça. Gente, o que tinha de carimbo falsificado na galera, assim, era impressionante, infelizmente. Mas, enfim, e por fim, um grande ativo das empresas de tecnologia são os dados. E quando eu digitalizo esse tipo de ação, você pode entender se aquele voucher gerou, de fato, uma receita incremental, qual foi a receita incremental, qual foi o seu investimento versus o retorno daquilo, calcular o ROI dessa operação, saber a recorrência do cliente. Um dado aqui que eu acabei de pensar, você pode melhorar o lifetime value do seu cliente. Então, por quanto tempo, qual vai ser a rentabilidade daquele cliente enquanto ele for um cliente da marca? Olha quantas coisas eu consigo gerir com dados, com dashboards, que a CRM InBônus criou. Bom, eles compraram, essa é a notícia, a Chefs Club. Basicamente, a Chefs Club é a maior plataforma para você comer fora de casa, que tem mais de 3 mil restaurantes pelo Brasil. Olha que ação interessante. É plugar esses 3 mil restaurantes na base do CRM InBônus e nesse novo app, eles aceleram o processo que poderia durar meses para você conseguir 3 mil novos clientes. Como eu falei aqui, eles têm 1.500 clientes com 20 mil lojas. Cara, você está triplicando a quantidade de clientes que você tem em uma aquisição. Então, uma aquisição estratégica. Eu acredito que seja acertada. É a primeira aquisição desde que a CRM InBônus levantou 280 milhões de reais numa rodada que teve como investidores. O SoftBank, o Riverwood e o Volpe. Isso aconteceu no final de 2021. A empresa, na época, foi avaliada em 1 bi de reais em um comentário aqui da notícia feito pelo Alexandre, o fundador da CRM, é que o caixa da empresa desde o aporte aumentou. Ou seja, é uma empresa ainda com caixa crescente. Então, geradora de caixa. Olha que importante. Investiram dinheiro numa empresa geradora de caixa. O que não é muito comum, Renato, nas empresas de tecnologia que a gente vê por aqui. Pois é. E é engraçado, eu conheci o Alexandre, ele me mostrou um pouco do negócio dele bem quando ele estava montando. A simplicidade é sensacional e a facilidade de utilização tanto da parte do estabelecimento quanto da parte do cliente é agregação de valor mútuo. E eu caio nessas pegadinhas. Eu vou lá, vou na loja, me cadastro, eu recebo lá o SMS, aí tem um appzinho, e aí ele mostra ali o quanto você tem de cashback. E ele tem um prazo de validade que é sensacional, né? Porque eu sempre fico olhando assim, ah, 130 reais aqui que eu tenho que gastar. Se eu não for na loja lá, eu vou perder os 130 reais. Então, de fato, ele tem um efeito aí de aumentar o nível de recorrência, consequentemente aumentando também o lifetime velho, como você mesmo falou. E é legal essa notícia porque ela está linkada com uma iniciativa que pode ser implementada, dando uma dica aí, dando os benchmarks de mercado, para as empresas de delivery. Elas já têm um monte de transação ali dentro, já têm um monte de restaurante, olha aí o CRM bônus aí, comprando aí, Chef's Club, para tentar operacionalizar isso para a parte de restaurante. E também eu acho que pode ser uma iniciativa que pode ser implementada ali por iFood, Rappi, e também outras empresas aí de delivery também. Então, ideias simples, que podem ser bem implementadas aí, como foi o CRM bônus, criar um negócio gerador de caixa, margem alta, e que já está com valuation lá na casa do chapéu, né? Então, parabéns aí ao Alexandre. Vamos ver aí como que vão ser os próximos passos aí do CRM bônus aí, um modelo de negócio bem interessante. Para a gente finalizar essa parte aqui de comida, vamos falar aqui da notícia da Exame. A Exame tem uma notícia aqui, Notico faz parceria com a Mr. Cheney, e rede terá cookies feitos à base de plantas. Ô Yuri, você analisou aí essa notícia, e você já me falou que você já comeu coisas da Notico. Explica um pouco aí o que é essa empresa e como que são as bases dessa parceria. Vamos lá, Renato. Bom, primeiro, a notícia é o seguinte, desde segunda-feira, dia 18, as lojas do Mr. Cheney, é uma cafeteria, basicamente, que tem lojas espalhadas pelo Brasil, mais concentradas no Sudeste, elas irão vender os cookies à base de planta, como o Highlight, a notícia diz. Eles são feitos em parceria com a Foodtech, a Notico, e que é conhecida por produtos como a maionese plant-based, que é o que eu comentei com você, Renato. Eu adoro essa maionese, ela é feita de produtos vegetais, eu recebi um brinde em casa para experimentar ela, eu adorei, e agora sou um cliente recorrente. Então, eu, de fato, gero receita para a empresa, ela tem o mesmo gosto, ela tem a mesma textura, eu não acredito, é quase que inacreditável que é feito só de plantas, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, o Notcook, que vai ser chamado assim agora, ele foi desenvolvido por ambas as empresas, ele é feito de massa de baunilha, com gotas de chocolate vegano, e com o Not Milk original. Gente, Not Milk é o leite à base de plantas, que é uma mistura, uma combinação de abacaxi, repolho, ervilha, eu não consegui entender até agora como esses três itens, fica com cheiro de leite, com textura de leite, com gosto de leite. A engenharia de alimentos aqui, parabéns aos engenheiros de alimentos dessa empresa, porque, de fato, chegou muito próximo para não falar igual ao leite de origem animal. Muito bacana isso, tá? Eu tenho uma irmã que é vegana, um beijo para minha irmã também, e ela cuida desses produtos, come, e eu aproveito e pego um pouquinho dela. Bom, na cafeteria, o Mr. Channing, os consumidores, eles poderão pedir, inclusive, a troca do leite de origem animal pelo Not Milk, e aí, você tem ali ganho das duas partes, eles desenvolvem o produto juntos, tem a parceria estratégica, ambos passam a vender, um passa a vender um produto para um novo cliente, o outro passa a vender produto vegano para um pool de clientes maior, então eu não tinha produtos veganos na minha loja, agora eu tenho, então eu trago um cliente diferenciado para a minha loja, incremento receita, melhor o ticket médio, enfim, tem todos os ganhos que a gente pode analisar aqui. Antes dessa parceria acontecer e ser publicada, tiveram um MVP, um teste com algumas lojas na cidade de São Paulo, e baseado nos resultados, eles firmaram uma parceria. A experiência no consumo ali demonstrou esse potencial de venda e esse potencial de criar sinergias entre as marcas, entre esses desenvolvimentos do Cook aqui. Esse tipo de parceria, ele une as forças das duas marcas e são bem importantes para o desenvolvimento, seja da NotCo, seja do Mr. Cheney, isso é uma oportunidade para os nossos ouvintes, para as empresas que analisam parcerias, de como pode ser bom você se unir com alguém, comprar alguém, enfim, são ações que a gente pode fazer, pode estar a solução do nosso lado. Um teste como esse, um MVP, usar um leite diferente, fazer um Cook em parceria, pode eventualmente tornar um M&A no futuro, dado o crescimento da NotCo, né, Renato? Sim, essas parcerias estratégicas, e é o tema até que a gente aborda nas nossas aulas de estratégia, em todos os nossos cursos, eles são formas para você conseguir fazer alguns testes com um custo muito mais baixo e eventualmente com ganhos aí para todas as empresas envolvidas aí dentro da aliança, né? Lá nos Estados Unidos criou-se uma parceria muito interessante de uma empresa que também faz essas carnes sintéticas aí, que é a Beyond Meat. A Beyond Meat, ela fez uma parceria com o TGI Friday para criar um hambúrguer que eles chamam de Beyond Burger para testar a adoção aí desses sanduíches com hambúrguer sintético e ver se eventualmente tem bastante potencial de crescimento, dado que a nova geração gosta bastante, tem bastante vegano aí no mercado. Eu já comi esse sanduíche, é muito legal, muito bom, assim como o Yuri falou, ele tem textura, tem até sangue ali, né, de boi, etc, então não deixa nada a desejar. E aí essa parceria eu acho que faz sentido, por quê? TGI Friday é uma rede grande, mas ela não é uma rede gigantesca, né, então você tem uma parceria com uma rede interessante que você testa ali o seu sanduíche, o TGI testa a adoção e a atratividade disso para o cliente e aí você tem ganhos mútuos. Só que aí o que aconteceu, né, e aí que é o ponto principal e que você tem que tomar cuidado na hora que você estabelece as alias estratégicas. A Beyond Meat, ela também fez uma parceria, um contrato para fazer um teste com o McDonald's e aí o McDonald's ele fez o quê? Ele testou lá no Canadá, então vamos criar aqui um sanduíche com base aí, né, no sanduíche, no hambúrguer produzido pela Beyond Meat para ver se tem atratividade de mercado. Fizeram um teste lá no Canadá e parece que foi um sucesso teste, perfeito. Sabe o que o McDonald's fez? O McDonald's simplesmente não renovou a parceria e ele decidiu ele mesmo produzir dado a escala gigantesca que tem o McDonald's no mundo. Ele viu que o volume que ele consegue ter justifica o investimento em tecnologia para conseguir desenvolver ele mesmo esse tipo de carne. Então tem que tomar um pouco de cuidado porque o McDonald's ele saiu ganhando em todas as pontas, né? Ele fez o teste, mostrou viabilidade do negócio, não gastou nada porque todo o P&D para fazer o hambúrguer foi investido ali pela Beyond Meat e aí ele mostrou viabilidade do negócio e aí o risco agora é baixo. Eu já sei qual que é a demanda, já sei qual que é o potencial de crescimento do negócio, posso fazer o investimento sem problema nenhum e ainda tenho toda uma rede de distribuição gigantesca no mundo inteiro para conseguir diluir o custo fixo. Então tem que tomar um pouco de cuidado com quem você estabelece suas parceiras estratégicas. No caso aqui da NotCo e da Mr. Cheney, eu acho que tem mais a ver com Beyond Meat e TGI Friday do que eventualmente com o McDonald's. Vamos ver o que vai acontecer e até como curiosidade, eu não sou vegano, mas eu irei ali no Mr. Cheney só para experimentar para ver se esse cookie é muito bom. Vamos ver aqui a próxima notícia. saíram os resultados do Netflix e aí o Netflix ele divulgou aqui, a gente vai pegar uma notícia aqui do Nelfit. Netflix perdeu assinantes, mas agradou o mercado. Isso aqui é interessante, eu até fiz uma análise bem detalhada no BTC News de hoje mesmo, então se você quiser entrar nos Financiers, etc., dá uma olhada no BTC News, mas eu vou falar aqui um pouco do resumo da notícia. Bom, Netflix ele divulgou uma perda de um milhão de assinantes nas quatro regiões que ele atua e isso geralmente é uma notícia ruim. As nações tendem a cair mesmo se a empresa divulga lucro quando você tem esse tipo de divulgação de perda de assinantes. Por quê? Porque isso faz parte do que a gente chama de fatores críticos de sucesso. Lá no primeiro trimestre ele tinha anunciado 200 mil usuários a menos e a ação já despencou. Legal. Mas por que que agora, mesmo anunciando uma perda maior, quase um milhão de assinantes, as ações subiram? Por dois motivos. Primeiro porque ele tinha dado um guidance para o segundo trimestre que ele estava com uma expectativa de perder 2 milhões de assinantes. E aí todos os analistas de mercado ajustaram os seus modelos e falaram assim, ixi, esse negócio agora está começando a diminuir até por causa de guerra de streaming e etc e tal. Vamos ajustar aqui o valuation do negócio. Como eles perderam menos do que eles tinham divulgado que era a expectativa, todo mundo atualizou agora com esse nível menor de perda. E aí, obviamente, o valuation tende a subir dentro da análise dos analistas de mercado. A segunda coisa que foi uma boa notícia foi que eles divulgaram que eles vão ter uma expectativa de aumentar a base novamente em um milhão de assinantes pagos. Até porque eles estão criando aí modelos de assinatura mais barato utilizando publicidade como uma linha acessória de receita junto com a Microsoft. Então, essas notícias em conjunto, elas trouxeram aí um alívio ali para quem investe no Netflix e as ações subiram bastante, subiram 6% aí no dia da divulgação e hoje deve ter fechado aí em torno de uns 6% também. Então, isso daqui que foi o caso aqui do Netflix. Mas tem uma iniciativa que vem sendo implementada lá nos Estados Unidos que vem aumentando bastante o ticket médio que também é um fator crítico de sucesso para o negócio, que é o quê? Oi, Yuri, você assina a Netflix? Só para eu saber. Renato, eu não assino. Eu divido com o meu irmão. Exatamente. Legal, né? Isso daqui é bem comum. Muita gente assina e compartilha a assinatura com familiares, amigos, etc. O Netflix, ele vem implementando um modelo onde ele consegue identificar, até porque ele sabe que tem mais de uma residência aí com a mesma assinatura, e eles começaram a cobrar um adicional dessas assinaturas compartilhadas para conseguir o quê? Primeiro, adicionar um pouco de ticket médio, porque você começa a cobrar por mais utilização ali da mesma assinatura, antes ele só ganhava uma e às vezes era compartilhada em 15 pessoas. Agora, você consegue ter uma receita incremental aí com essa adição. Aí, um dos pontos interessantes é que eles implementaram isso lá nos Estados Unidos e o ticket médio subiu de 14 dólares e pouquinho para 15 dólares e 95. Então, um dos pontos interessantes e as coisas não se تم aqui. que ele Следa Obrigado.